Aproveitar essas oportunidades identificadas, não é? Porque primeiro, a gente identifica a especialização do país. Temos que ter uma visão de aquilo que o país se vai especializar. Isto é, na economia rural, onde é que Cabo Verde vai buscar riqueza para acumular riqueza continuamente. Onde é que se especializa? Onde é que vai buscar? Essa é que é a grande questão. Identificado esse modelo de especialização, você tem que preparar o país para exercer essa especialização. Primeiro, o Estado. O Estado da cabeça. Não podemos ter um Estado operado, porque um Estado que, ao invés de potenciar a competitividade, atrasa a competitividade. Por exemplo, a legislação do Moral, em que se fala aqui em Portugal, da sua questão de civilidade. A questão das taxas, dos impostos. Está a ver? A questão da formação de coisas que estão dentro daquilo que é papel do Estado. A qualificação urbana, etc. De facto, um dos grandes riscos do modelo que eu identifiquei é a questão das margens de endividamento. Mas, eu identifico que também o nosso processo de financiamento está esgotado. A forma como o Carver tem vindo de financiar-se, está esgotada também. Primeiro, passou de país menos desenvolvido para país de rendimento médio efetivo. Até então, ainda não tínhamos sentido o impacto dessa mudança, porque os países deram-nos 5 anos para essa transição. E esses 5 anos terminaram em 2013. Portanto, só isso levava a que nós tivéssemos um outro modelo de financiamento. Porque aquele outro já não nos serve, porque eles já não nos vão dar, por exemplo, ajudas de capital. Vão dividir-se as ajudas de capital. Até se põe o problema, por exemplo, se podemos ir aos mercados financeiros, tal como faz Portugal. Por exemplo, os países de Portugal não vivem de ajudas, porque para financiarem o seu desenvolvimento, tanto o Estado como as empresas, recorrem ao mercado de capitais. Mas, Cabo Verde, meus amigos, isto é impedido de ocorrer ao mercado de capitais. Uma daquelas 7 consequências que eu vos apontei logo no início, como um país pequeno, é uma delas é essa. É que, o país pequeno, os investidores, aqueles que têm dinheiro, por exemplo, do carro, torcem o nariz. Porque vêem que o país pequeno pode não rentabilizar os negócios. Já vimos que um país pequeno tem pouca capacidade de procura. E chegar num determinado momento, como não consegue o ponto óptimo de produção, os próprios produtores têm dificuldade em escoar os seus produtos. E, já vimos, uma das soluções está na exportação. Não é? Portanto, temos de arranjar rapidamente um modelo de financiamento da economia. O que é que está a fazer Portugal, quando, por exemplo, cria o Banco do Fomento? Já pensaram nisso? O Banco do Fomento? Eu, desde a minha idade, doutoramento, propus para Cabo Verde, uma entidade financeira que, primeiro, abrumorasse tudo o que é potencialidade de financiamento multilateral, financiamento bilateral, ou mesmo financiamentos sociais. Isso cria escala. Você, sozinho, como empresário, vai ter acesso ao financiamento, é mancarrinho. Pode até não ligar. Mas, se você cria escala, através de uma entidade financeira, que é montante, em primeiro lugar, abrumere todos e identifique todas as potenciais fontes de financiamento. Segundo, para os usantes, passe a financiar todos os grandes projetos possíveis. Porque, nesse momento, uma das grandes limitações também da nossa capacidade interna de financiamento está na pequeneza do nosso mercado financeiro. Vocês, qualquer empresário, têm um projeto para financiar. Se esse montante ultrapassar X bilhões de euros, aqueles bancos já não conseguem dar financiamento lento. portanto, têm de vir para bancos, por favor, seus parceiros, podem ir arranjar dinheiro para financiar. Está vendo? Portanto, a solução que eu provejo pelo financiamento da economia, é que o Estado, rapidamente, não só sou eu, isso está identificado, rapidamente, promovem o novo banco. Quando foram, quando anunciaram que é só o novo banco e entrevistaram. Aí, o governador disse, não, isso é pinto, isso não vai resolver nada. É um banco de fomento, a sério, com um capital acima dos 500 milhões de euros. Está vendo? Esse é que é o modelo de financiamento. Esse é um dos grandes problemas. É um modelo de financiamento, para além da questão de parcerias público-privadas, etc. Está vendo? Eu posso aprofundar nisso. Depois, não tenho tempo. Mas isso está identificado como um problema que deve-se resolver com o modelo de financiamento da economia que acaba de ano. Os nossos bancos, se for analisar o capital social dos nossos bancos, o nosso maior banco, não deve ter 50 bilhões de euros de capital social. Mesmo com a incorporação de dividendos, etc., de resultados livres. São bancos pequenos, precisamos de escala. E escala apetende-se a uma nova entidade financeira. Eu gostaria de fazer o país com o modelo, o banco de fomento. A Espanha, pelo seu banco de fomento. E essas infraestruturas? E essas infraestruturas, de facto, são necessárias. E o problema é que essas infraestruturas, e isso o identifico também como um problema no meu livro, se eu lê-lo para o espaço, o problema é a análise sistémica das infraestruturas. Na ponta da cadeia de valor das infraestruturas, temos de encontrar mais e melhores serviços. Isso não anda a acontecer. Você tem caixas, tem portos, mas tem o menor pobre, não o formato, está a ver? Não tem mão de obra, digamos, qualificada. Não tem transportes em termos. Não tem barcos. Pentadina 2, encalhou-se e já não há barcos, por exemplo, para carregar materiais pesados. Portanto, você tem portos, não tem portos. Mas o que é? Tem a normal, que é aquele que explora o serviço. Se está em condições, garante-lhe que as quebras que temos tínhamos, 2,5% da carga que chega lá. Baixo. Garante-lhe que haja competitividade, o tempo de trânsito do barco que vai lá estar, vai diminuir. Tem barcos para utilizar esses portos? Essa é que é pensar sistémico. Tem aeroportos. Você tem aviões? Quantas cadeiras de oferta de aviões é que não fica a ver? Isso é banalíssimo. Se você for ler o relatório do UF, World Economic Forum, vê lá o número de cadeiras, a oferta de cadeiras de aviões. Você tem aeroportos para fazer aviões? Não é? Tem barragem, mas, já está, não tem crédito. E respondendo a tal questão, excedente de produção, é um facto. Você, para, tenta primeiro unificar o mercado interno. Isto é potencializar a procura, não é? Para que o queixo de Santo Andor, seja comido na redução. Mas, para ser comido, você tem que garantir que aquilo não vai dar de haver um turista. Tem que ser um sistema de qualificação. Você não vai convencer o agente económico a oferecer todos os cabos de aviões. Assim de, a fechar olhos, você tem que dizer um garanto que esse produto é certificado e por empresas com certificação internacional, do MAPSER, por exemplo. Você tem que garantir o transporte. Isto é reconhecido. Não é a unificação do mercado. O mercado de cabelo de renda. Aqueles que estão a investir para tirar o convite da mobilização da água. Se não houver essa tal transacionabilidade, e aí respondo a questão da agricultura, para mim, e veja, agricultura e cascas, o sector climático, já é responsável por 21% do emprego em casa. 21%. É claro que essas melhorias não se vão traduzir muito no aumento do emprego. Vai ter que haver a melhoria da produtividade, que é diferente. Os 21% poderão chegar a 25% por aí. Mas isso já é muito bom. E se melhorarmos a chamada transacionabilidade. Transacionabilidade é isso. É o nosso produto ser consumido por estrangeiro. Isso se chama-se exportação. Tudo o que o não-residente consome em Cabo Verde é exportação. Assim como eu, quando venho aqui para Portugal e trago as jonas turísticas, é considerado importação. Em Cabo Verde, aquela jonas turísticas que eu gasto, é contabilizado como importação porque é o consumo do residente do estrangeiro. Portanto, eu quando estou a dizer que o nosso turismo tem que ter esse modelo de constelação, para impulsionar todos esses outros sectores, estou a preocupar-me com a rentabilidade da nossa agricultura. Seja dos agricultores, seja também do investimento na agricultura. Com o ano, digamos, e só assim é que vamos. É que vamos dar mais importância à nossa agricultura, às nossas cestas. E, de facto, há um elemento que a gente nos esquece um bocado. Que é a tal questão da mandada do governador do MPD e deputado, que é ter-nos contribuições. Tem uma fábrica em São Vicente, que, de facto, já reclamou várias vezes. Importa peixe para poder transformar, para poder prosseguir a produção. Isso é a realidade. Mas não é só essa empresa. De vez em quando, vocês veem reclamações aí em São Vicente, não é? Aquela fábrica de peixe em São Vicente, que quer fazer mais conservas. Não consegue porque não tem atum. Até porque há dois dias o governo fez um contrato com essa empresa, passando de um barco para que eles passem também a pescar a tudo. Estão vendo? Portanto, são essas tais contradições. O que nos leva a dizer que algumas, estou bastante atento, àquilo que vai passar com a negociação do acordo de pescas com a União Europeia. Porque o acordo é até agosto deste ano, 2014. E vou ver como é que o governo vai pegar nessa matéria. Porque é uma preocupação do facto dos cavalientes em vários sentidos. O primeiro sentido é o controle daquilo que andam a fazer nos nossos marcos. O controle real daquilo que andam a fazer. O segundo é esse elemento de facto participar na indústria transformadora do país. Isto é, participar para a riqueza nacional. E a utilização desse pescado nas fábricas do país é de facto um elemento fundamental de trazer valor a esse pescado. Porque como eu vos disse, até esse momento nem escama o catatrizado muitas vezes. Por isso é que é considerado o reto. A questão da exportação. O modelo da nossa economia tem dois pilares. Dois pilares. É exportação e financiamento. Investimento de idade estrangeira. Dois pilares. Exportação e investimento de idade estrangeira. Isso significa o quê? Significa competitividade. Você vai exportar, está a competir com outros países. Mesmo que seja consumo do turista. Estamos a competir pela chegada dos turistas com vários. No livro vão ver também quais são os desejos da Magreta. Passando até para alguns países aí na costa africana. Mas também, aí, Fortaleza e Próxima. E os países primeirinhos todos aí do Mediterrâneo. Desde Málaga, Chile, aqui Espanha. Como é que se chama aquelas rígidas bandeiras? Canárias. Tudo isso concorre para nós. Também, em termos de exportação de serviços de turismo. Investimento de idade estrangeira. Também estamos a competir com outros. Os investidores. Aqui ou lá. Vocês sabem quanto é que a China vai investir na Guiné-Conaquia? Mais de 6 bilhões de dólares. Sabem o quê? Claro. Em matéria de espírito. Em Bauchís, etc. Mas isso tem um custo que é chamado, os economistas, logo no primeiro dia, não. Isso custa a unidade de capital. Por que é que você, em vez de pôr o seu dinheiro no banco a vender a prazo? Por que é que compra ações? Por que é que põe o seu negócio, em vez de o seu próprio negócio? Isso tem um custo a unidade de capital. O investidor, em vez de estar a pôr todo aquele dinheiro, por exemplo, nas matérias-pirmas, podia estar a pôr um 10% no turismo que havia dentro. Como já se anunciou, que há chineses interessados em ir investir na Boa Vista, em Oceanários, etc. Ou outros que querem investir aí no porto da praia, ainda que é naquela zona da Baixa Verência, na ilha, na Jéu. Portanto, a explotação, de facto, é fundamental e, meus amigos, isso começa pela promoção do país. E, por exemplo, o Estado, podem ver o dinheiro que o Estado põe na promoção do país, no Orçamento. O Orçamento identifica quanto é que o Orçamento de Estado prevê para a promoção do país. Vejam, vocês que estão aqui em Portugal, quantas campanhas já se fez aí para Algarve. De vez em quando, vocês, o Governo está a fazer tal campanha para Algarve. Isso é a promoção da marca. A promoção da marca é fundamental para nós. A diplomacia econômica, essa gente que está habituada a estender a mão para pedir dinheiro, tem que passar para uma nova fase que é promover o país. É dizer, olha, temos essa oportunidade de investimento, temos esse negócio que pode ser atentado no turismo. É uma coisa fundamental, por exemplo, na diplomacia. O turismo é um pilar importante, porque está identificado cientificamente. Cientificamente. Vamos aplicar. Vamos tirar. Eu disse, bom, turismo, toda a gente pensa que é o pilar da nossa economia. Vou tirar isso a nível de verão. E, de facto, chega a essa conclusão. Por quê? É das poucas notações de fatores que nós temos. Quando se fala em matérias-primas que não temos, em recursos naturais que não temos, você, a primeira análise que tem que fazer é dotação de fatores. O que é que a ver tem? Pode ser uma oportunidade para investimento. Identifica se é só de praia, do local, do local de energia, mar. E isso é um produto, eu chamava, eu não expliquei isso aqui, o que é produto de caderno, eu afinaria muita coisa, não é? Portanto, está identificado. Confirma-se que o turismo é, de facto, um elemento fundamental para a nossa economia. É, digamos, o núcleo central da nossa economia. Os outros, que é logística, etc., são chamados de sectores de diversificação da nossa economia. Não é? Agricultura, o papel é fundamental. A moeda e a África, essa é uma grande questão. Eu, às vezes, fico aflito quando vejo que, às vezes, as coisas estão pegadas em Cabo Verde, de modo de jeito. A questão da moeda, não é uma questão de jeito. As pessoas já virem dizer, ah, vamos ter moeda, vamos ter uma moeda única a ficar. Isso não pode ser assim. Temos de ver as vantagens e as vantagens. A nossa moeda já está encurada ao erro. O CFA também está encurado ao erro. Antes do nosso estudo estar encurado, o CFA já era, né? Ainda não de que estava encurado ao CFA, o frango francês, de 1 para 100. Fizeram a desvalorização e passou de 1 para 50. Ok? Depois, com a moeda única, nós também aderimos, fizemos um acordo com Portugal, a nossa moeda ficou indexada ao estudo português, não é? Passados para a moeda única, fomos para trás. Fomos absorvidos, esses acordos foram absorvidos pela Europa, pela zona euro. Portanto, nós já temos, tal como o CFA, um PEC, chamado PEC, fizemos com o euro. O problema de fundo é que há países da região africana que não estão com o euro. São os países agróficos. Estão vendo? É Nigéria. É Gano. Ok? E, digamos, a absorção desses países seria num quadro de moeda única para a região da CDL. Está bom? Mas, eu, numa nada, primeira, primeira, eu vejo que não há muitas vantagens nessa mudança. Vejo que não há. Não é? O que temos de fazer é criar, no facto, os serviços financeiros com a África. É criar os transportes com a África. Porque o comércio de mercadorias está aprovado também em termos do chamado gravity model do comércio. Gravity take model, para os economistas que estejam aqui para poder sentar a teoria. Prova-se que, para que haja comércio de mercadorias, tem de haver antes um comércio de serviços. E, nesse caso, serviços de transporte. Serviços financeiros são fundamentais. E, aí, estou de acordo com a crítica feita a dias do Dr. Carlos Lopes. Se queremos, de facto, começar a exercer algum papel na CDL, em termos de venda de mercadorias, em vez de ser intermediários, temos de começar a pensar numa ancoragem também nos serviços financeiros, transportes, etc. e estarmos atentos àquilo que são os nossos concorrentes em África, tal como o Senegal, ou mesmo este da África, que são as carácteras. Portanto, a desesticulação da nossa economia é um facto. Portanto, também tenho isto bastante definido. Para além dessa questão de termos sinais claros dessa desesticulação, que dizemos que o Engenheiro e o Andradeu são claros, são exemplos claros de termos indústria de transformação que tem de importar matéria lima. Embora a nossa pesca não seja assim, então, nós temos uma capacidade limitada de pesca. Não. Nós temos, está por vista, até uns 40 mil toneladas anuais, estamos a chegar até os 12 mil, 13 mil. Teve ainda uma boa margem da capacidade de pesca e café, que não está a ser atingida. Também a questão da agricultura, de facto, já disse aqui, o pensamento sistémico em relação à produção caboleana. Uma última questão que foi colocada pela Miriam Santos. A crença, se de facto estou convencido que Cabo Verde é viável, se consegue segurar as suas dificuldades, acho que somos um país pequeno, sem matérias-primas. Portanto, tudo isto foi considerado no meu modelo. Aquelas evidências que eu comecei por apresentar, significam uma identificação daquilo que é o país. Estão vendo? É o país pequeno, tem as suas limitações, portanto, não vou ultrapassar isso. Primeiro, a questão é olhar de fora para dentro. A economia de Cabo Verde nunca pode ser olhar de dentro para fora. Está vendo? É sempre de fora para dentro. Põe-me isso na vossa cabeça. Isto é, temos de identificar aqueles que nos possam gerar oportunidades. Ok? Temos de começar a identificar na economia global onde é que estão as nossas oportunidades. E conquistar esses geradores de oportunidades. Se são chineses, se são grandes, se são europeus, se são irmãs, se são portugueses, se são americaios, etc. Está vendo? Segundo, você tem que preparar a economia. Preparar os consumantes, preparar as infraestruturas, preparar o ambiente de negócios, nomeadamente dos impostos, a burocracia, a ligeireza, o Estado, o Estado de serviços competentes, etc. Portanto, espero que com isso tenham tido alguns crescimentos. Refiro mais uma vez que não estou aqui a fazer política partidária. Esse discurso que eu faço aqui, a doutora Líria está aqui, esteve a assistir a minha tese de doutoramento, que sabe que nas academias não há política partidária, não se admite mesmo. E é um contribuído ao meu país. Eu gostaria que o meu país estivesse nesse trajeto. E fico até satisfeito porque vejo que alguns temas do meu livro que eram a ser devidamente valorizados. É o caso da CDO. Vejam que a CDO voltou rapidamente à rival. A CDO não tem, quanto a mim, não tem razão aqueles que são europeístas, não somente. Não tem razão aqueles que são ultra-africanistas. O meu modelo é um modelo misto. Com a Europa à cabeça a nível de turismo, finanças, indústria ligeira de exportação e serviços tecnológicos e secunditários, a África, principalmente a África Ocidental, através da indústria transformadora e logística comercial, mas também serviços secunditários, serviços financeiros e tecnológicos. Portanto, essa é que a minha encoraja. Não sou o neuroentropista dizendo que a África não serve porque é pobre, tem pouca dinâmica nos transmitir. Eu não sou, eu uso africanista para dizer que a África não serve, os acordos não servem, vamos defender-nos para a África. Eu penso que um equilíbrio entre esses três polos é fundamental para poder, digamos, capitalizar as nossas poucas potencialidades que a gente tem. Ok? Muito obrigado. Vamos passar então à nossa... Obrigado.